Começando mais um vídeo de Xanxia Week, nesse vídeo a gente vai conferir um buff nos últimos momentos antes do lançamento do Elcid Onde ele vai ter duas habilidades buffadas, vou comentar a respeito sobre isso também E vamos conferir as notas de atualização, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM, então bora! É a atualização que é sempre rapidinho, já que ultimamente é bem curta nos últimos meses Então confirmando aqui a evocação do Death Terus, que será acrescentada na pool também Que inclusive foi o tema do vídeo de ontem, quais personagens serão acrescentados na pool depois do Death Terus Se vocês não viram, eu vou deixar nos carros também Teremos aí o Carnaval do Santuário, eu não lembro que evento é esse, pra falar a verdade Eu pesquisei aqui no que eu tenho de imagens, mas não tenho esse, vou ter que tirar um print e salvar aqui no computador Mas se eu não me engano, por esse nome aqui, eu acho que é algum evento de missões extras Que aí a gente vai fazer e coletar algumas recompensas, mas amanhã eu vou trazer pra vocês Mas tem muito tempo que esse evento não aparecia aí pra gente Teremos o PVP Milip, ou 3 Dimensão, que é o PVP onde a gente vai ter mais um de energia por rodada Então vai começar ao invés de 2, 4, 6 e 8, vai ser 3, 5, 7 e 9 né Podendo ainda, com mais um de Fada do Pântano E a nova etapa da Vontade Estelar, né Que vai ser acrescentado o Choro Divino, Sasha, Gilt Não me lembro mais quem aí de qual Que eu cheguei a passar pra vocês no vídeo dos spoilers da próxima semana Então essas aí seriam as novidades para amanhã oficiais, tá certo Que vai chegar aí pra gente E é isso, vai ter mais, provavelmente vai ter mais eventos também Além desses, claro né, porque aqui tem muito pouco evento Na verdade aqui o único evento que eles anunciaram foi esse É, o Gabatão tinha falado que deve chegar aí ou uma lenda de cavaleiros Ou um mangá, mas eu acho que vai ser a lenda de cavaleiros também Que deve chegar, que não foi spoilado aqui também, tá certo Então é isso, referente às notas, né Já tinha passado aí pra vocês Agora vamos para o objetivo do vídeo Que é referente ao buff que o nosso El Cid vai receber O nosso Capricorniano Que a galera não está com hype tão alto, não está com hype tão ruim Tá muito mediano aí, referente ao El Cid E a gente sabe que hype mediano quer dizer que não vai vingar Ou é muito hype ou é flopado, né Então, vamos falar quais são as alterações que o El Cid vai receber Então vamos lá, bloco de notas na tela A primeira alteração que ele vai ter vai ser no seu ataque básico Agora ele vai estacar ao invés de até 3 vai ser até nível 4 Assim que tiver a alteração eu devo trazer aqui pra vocês também Pra comentar, tá certo Mas é porque a gente sabe que no nível 5 só que ele ganhava 3 marcas Então no nível 5 ele deve ganhar 4 marcas E vamos ver como que vai ficar o reajuste aqui Pra quanto que vai ser incluído o 2 e o 3, né Talvez aí o nível 3 ganha 3 O nível 4, ó, o nível 2 ganha 2 O nível 4 ganha 3 E o nível 5 ganha 5 Talvez possa ficar nessa vibe aí, né Então, ó, 5 não, nível 4 ganha 4 Então pode ficar mais ou menos nessa vibe Só substituir aqui o nível 4 por 3 e o 5 para 4 E isso é interessante principalmente para builds de Iolos e Xun MM Que ele vai poder usar o stack do ataque básico E depois usar a sua skill 2 com mais dano, né Já que quanto mais stacks ele ganha Mais dano ele vai causar também Então é isso aí que vai tornar ele mais carinho, né Porque tem que ocupar o ataque básico Porque vai ser um combo bem forte Xun MM e ele com Iolos também Não que seja essencial Mas que você não depende do inimigo Ficar estacando ele e causando dano nele Como, por exemplo, ataques em área Nem todos os inimigos vão ter ataques em área Ainda mais se o inimigo tiver Malone Que deve receber talvez isso, CR Que tiver um Elcid Que é alvo único O cano de gêmeos Que no início da luta ele acerta somente um alvo Então fica mais difícil estacar aqui o Elcid, beleza? A sua segunda habilidade Pode também receber um buff Agora, ela vai ser mais barata Nossa, ficando fantástico agora Principalmente com Iolos Que vai ficar mais fácil você usar duas skill 2 Diminui o custo de energia de 2 para 1 ponto Mas depois de uma certa quantidade de uso Não formada aqui O Elcid ganhará mais 25% de roubo de vida 25% de resistência a dano Em troca de aumentar o custo mais 1 E pronto E esses efeitos durarão por uma rodada Após você utilizar Porque se você foi silenciado, por exemplo Não sobrou energia Aí você não usou a skill 2 Você perde aí os buffs Mas se você sempre ficar mantendo a skill 2 Ele vai ficar sempre com mais roubo de vida E mais resistência a dano Para ele poder tankar mais Porque a partir da rodada 3 Ele perde seu escudo E aí ele fica mais vulnerável Em troca do aumento de dano Então ele vai ficar mais interessante Não sabemos qual é a quantidade de uso Ah, tem que usar 4 vezes Ah, é referente a quando tiver x stacks Ele aumentará o custo A quando tiver 10 stacks Que ele vai ficar com o aumento de custo para 2 Então isso aí a gente vai ter que avaliar Mas a gente sabe que no início Ele vai ficar muito mais fácil A gente usar 2 skills 2 Até ele ter esse aumento de custo também E ser bufado Ou talvez ele fique até a rodada 2 Custando 1 E a partir da rodada 3 Ele custa 2 Isso aí a gente vai ter certeza Amanhã Lendo os seus textos também Se amanhã chegar o buff dele Chegar o bunny dele Já vai chegar com todas essas alterações E aí tem alguma nova gameplay Com o Wellseed bufado aqui para vocês E comentam se O que eu achei Se deu uma melhorada ou não Então é isso né Referente ao Wellseed Referente às enquete da semana passada Vamos dar a resposta aqui Porque hoje é terça-feira né Então é dia de dar as respostas aí das enquete Então foi lançado aqui o Wellseed e tal 355 pessoas participaram aqui E como que ficou o resultado? 29% Tá com muito hype no Wellseed 41% Tá com um hype ok Para ele Então se a gente somar aqui Vai dar 30, 70% De interessados né No Wellseed E aqui do terceiro estrela 3 estrelas e 2 estrelas São personagens, jogadores Que não devem ter muito interesse No Wellseed Não achou ele tão bom assim 25% Então a gente vê que Aproximadamente Quase 3 quartos dos jogadores Ficaram interessados aí No Wellseed Que provavelmente Acharam de bom A OP A top Então esse aí É o hype que eu falei para vocês Do Wellseed Tá certo? Referente ao Hashtag né Quantos jogadores Que tiveram interesse Em pegar nele Em fazer um investimento Então apenas 18% Fechou aí A build de treinamento Deixou o Hashtag Bem jogável né 30% Não fechou ele No máximo 9 upskill aqui né Fechando aí O treinamento 1-3-3-3 Que não é um Hashtag De jogável também Tentou pegar Mas infelizmente Flopou a conta 15% E Esquipou 37% Então O Hashtag Ele teve uma adesão Muito baixa De acordo com esses 423 votos aqui E raramente A gente vai encontrar Algum jogador Que jogou aí Com o Hashtag Inclusive o meu É 1-3-3-3 E já trouxe o veredito Aqui no canal também Então essa aí Foram as mudanças Do nosso Capricorniano E aí Vocês curtiram? Não curtiram? Melhoraram ainda mais O seu hype Principalmente para aqueles jogadores Que não tinham hype No Wellseed Amanhã Se ele chegar no banner Vai ter aí O segundo vídeo Rodada dupla De vídeo no canal Testando o Wellseed Para ver O que eu acho Dele buffado Se dá para criar Mais expectativas Dele ficar com dano Ainda mais rápido Porque Usar ele com Aiolos Que eu não tenho Aqui no servidor chinês Então eu uso ele Com Xun MM Ele acelerando Vai ficar muito mais da hora E com Sasha também Com Sasha também Ele vai ficar bem da hora Quando os inimigos Ataca ele Ele fica bem forte E dá para trazer Mais os combinhos Mais os vídeos De gameplay dele Que eu ainda Não trouxe Afinal de contas Eu trouxe 4 builds Para vocês Ainda tem mais builds Que eu poderia apresentar Para vocês Para terem mais hype E se vocês quiserem ver Quais são os próximos personagens Que serão acrescentados Na pool Vou deixar nos cards O vídeo de ontem Inclusive O do PVP Melee Caso você não conheça Ou tenha interesse Em ver Ou não lembro Eu vou deixar também Nos cards O vídeo do PVP Melee Outra dimensão Mas é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham curtido Comentem aí Quais são Suas expectativas Sobre o Wellseed E amanhã A gente se vê No próximo vídeo Então falou E fui E amanhã 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 E amanhã